Passa a calma aí do que é pra comprar então Caralho, tem 790 aqui, ó, achei que era 700k só Salve rapaziadinha, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje vamos gastar aqui, ó, 900 milhões de zp, certo? Tô aqui no Crossfire Brasilians Aí, vai falando, quer Roxy? Vê quando? Quer 9A? Quer 9A? Não, não é quase Compre primeiro o kit besta titânio Beleza, vamo lá Até travou o jogo, filho, a conta tá muito forte O cara hackeou o jogo, mano Ui, tá até a bolinha do mouse carregando aqui no meio da tela O que me faltava no destravando Aí, mané, destravou, vamo lá 280kzinha, hein Será, tropinha? Será? Hum, conta comigo Um, dois, três Ui Oi, oi Cadê? Tá no baú? Tá no baú? Vamo equipar então Se tá no baú, tem que equipar Toma Aqui, ó Dá-lhe Pronto Aqui tinha um comprado Passa o tacão, vai Aí, na moral, LX Uma casinha VIP aqui tem que ter, hein Ele ia falar, não Não, não Não compra a casa VIP, não Não muda nada Que isso, cara Cadêzinho? 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 Cadê? Cadê o VIP aqui, cara? Cadê o cara que é a meta? Cadêzinho? Cadê, mano? Pode ficar a meta, eu te mandado de cadê, filho, eu garanto É isso, Roxy Dá-lhe Aca chama as VIP também Pô, o cara falou O homem falou Não posso fazer nada, não Ai, mané Será? Então dá, então dá Ataca aqui, ó Na última bag Ai, gatos Queira falar, não, mãe Tá faltando a Sheetec aqui na bolsa 3, ó Uma bolsa permanente aqui, ó Pra botar ela aqui, sabe Só falando, meu Não, não vai comprar a bolsa permanente, não Quanto que tem ainda? 300 Cabe Se tu deixar eu comprar duas desertas Já tem dezinha na copa pra você Entendeu? Quer Sheetec? Não vai, Sheetec Acabou o ZP Acabou nada Tem 180 ainda Temos Sheetec Agora é coisa boa Maninho Agora Tchau, Barret Bota Sheetec Aqui, ó Cai de lado Não, tem que botar Barret No coisa ainda, pô Senão não dá bala Eu sei, eu coloquei Viado, vai tá faltando 5k de ZP Pra ter uma bolsa permanente Certeza? Não, não tá maluco, cara A bolsa vem por 10k, cara Pô, eu só sigo a causa do homem, filho O homem tá forte Não posso fazer nada, Leon Mas a conta não é minha? Que louco A conta não é minha? Ah, ó Eu vou comprar uma aqui, ó Pra não ter arrependimento Pra não ter arrependimento Compra aí que eu coloco mais depois Não O homem tá forte O homem tá forte A búfala é boa, viado Queria falar Não, mas ela 2 no peito Acabou o jogador, filho 2 tirinho no peito E a cova Pega a búfala É isso, é isso Sobrou 20k, mané Aqui, ó Já taco na barretona Vou ver agora aqui, ó Sobrou 5k Dá pra mudar o nick, hein I love phonezinho Comprou a bolsa, cara Comprei duas Não, ele falou que vai botar as EP depois Pra ter permanente Tá maluco 700 reais em crossfire O homem tá forte O homem tá forte Nossa senhora Tanta VIP que até travou Não vamos perder tempo Ó 10 na cop, Leon Minha Flashbomb Ixi, maninho Não vai dar proscar Com 10 na cop Já dá pra estragar o joguinho Flashbomb Flashbomb Mata um bicho Pô, mais Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara tá dando um B Deu um bombe Dois Fire in the hole Bomb on site A a bomba foi desarmada o que é o que é o que eu não sei se você tá fazendo aqui aí cara eu quero jogar eu avisei caralho Mas eu não vi que ele recebeu o cubo não Ué viado, tá tudo preso aqui E tudo vermelho Cadê Rays? Cadê? A missão falhou Ah velho, tá foda isso aqui Eu persegui Chris Que bug é essa? Ah xadrei xadrei Ah velho, na moral, não dá pra jogar com esse time não Eu ganhei em lugar sozinho Não dá pra ir em lugar nenhum Então os caras me bangam Os caras pegam a área de tudo Tem dois funduais já Tá preso Tem que fazer aqui não Tem que fazer não Cara Que partida velha velho Olha só a conta do banco depois Ih caralho O cara vai Me deu um 240hz Não faltava Mas para de meio mano Eu não to meio não Noventa e nave cara Noventa e nave Noventa e nave Noventa e nave Fui rua, tá na rua Mata Mano eu só pano Ai caralho, que em mim Acertei muito tiro nele Acertei tiro nele Ah O cara O cara já comeu mano Um para sete, um para... Mano ganhou como? Ganhou um Ai seu puto, live todo dia TweetTV Esquece, dourado Ele botou 30k Vejo mestre agora é mito Vixe Lascou 100zão Agora é mito Agora eu vou ter que botar ela mito É isso É isso cara, por que esse cara só cai contra mano? Vai no time ai para ajudar nós Vem selva Vem selva Vem selva Vem selva Tá aqui o yellow? De uma a 3 mano O dia ta apertando, se que rega o prime Sucesso, Blacklist venceu Vem selva 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 Botei B Botei B A missão foi um sucesso O Blacklist fez a minha f*** de grenade Pô, velho, vou chamar esse cara aí para trilha Ele está quebrando Será que ele quebra no time também? Você não pode pôr ele junto a ele A missão foi um sucesso Espera para mim, mas espera aí Flash bomb Flash bomb Caralho, não estou vendo nada 3 mortos Meio 60 Matou Em céu Bom 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 Minha Os caras não ajudam velho, ah Victor é porque senão os caras estão pegando, é isso que é nerdão no mapa, tá ligado, paradão, não ruxa muito Porque fica vendo onde tem menos as pessoas, não bom ainda, os caras, é chatão velho É bem isso aí velho Vencemos, o Global Risk venceu